Eu sou o novo profeta Isaías, Isaías, o padre é ele, para para ele que ele vai morrer e não vai o que? Aleluia, o que que ele fez? Virou o rosto para o padre, começou o que? Inclamar, aí o que que ele falou? Ele tinha crédito no céu, você sabia? Ó, Senhor, andei diante de Tito, com o coração sincero, fiz o que era reto com os teus olhos, ó, quando Isaías estava saindo, Glória a Deus, aleluia, Deus falou para Isaías, Isaías, volte lá e fale para Isaías que eu estou acrescentando 15 anos de amor. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Isaías, se eu for um dia matar, você vai falar, ó, respondeu o que? O clamor dele. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Usar o que? Estratégia de Deus, Aleluia, Glória a Deus. Deus, Deus, a crescedor 15 anos de vida para ele e o nome do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Deus estava preso, mas quem está morrendo por ele? A igreja de Cristo está orando Aleluia Hoje você sabe por que você pode Estar orando por você Aleluia A igreja começou a clamar Pedro estava preso Mas através Da oração da igreja Jesus deu vitória para ele Ele saiu do castigo E o nome do Senhor Fora teu invitado Ainda ele responde A tua oração Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu creio Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Coloca o povo No jejum E na oração Aleluia Agora o crente é sossegado Não ora No jejum E quer vitória de Deus Esqueceram Deus Ele não faz Percebição Por isso que ele colocou Josafá E o povo Em jejum E oração Para vencer O adversário Quando o povo começou a clamar Quando o povo começou a orar Deus pra dor dos altos céus E o povo Esta pereja Não é mais sua Mas esta pereja É minha Diz o Senhor Nesta morte Está jejuando Está consagrando Está orando Não é mais sua Esta pereja Esta pereja É minha Diz o Senhor Aleluia Glória a Deus A resposta De um clamor Glória a Deus Aleluia Irmão Quando O profeta Jeremias O profeta Jeremias Que entra e quebrou A família Sacerdotal Ele começa o que Anunciar O evangélico de Deus Provavelmente Antes de Cristo No ano 627 E morre No ano 580 Provavelmente Da onde? No Egito Mas Deus Levanta Jeremias A ser Profeta De Nações Aleluia Jeremias É levantado Num tempo Difícil De ser Pregado O evangélico De Cristo Aleluia Mas Jeremias Tinha Uma responsabilidade Que Deus Entregou Para ele Para anunciar Ao povo Israelita Ó povo De Jerusalém Para que se arrependa Dos nossos pecados Mas o povo Não deu crédito Aquilo Que saiu Da boca Do profeta Jeremias Hoje Hoje Nós estamos Vivendo Num tempo Assim Num tempo Difícil Zé Lucia O evangélico De Cristo E o povo Não dá crédito A palavra Que sai Da súpua Boca Aleluia Então viu uma menina Glória a Deus Verdade Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Com a minha palavra Aleluia O que a Bíblia diz O que usa de encanto Não fica dentro Da minha casa Aleluia Glória a Deus Ela profetizando Dizendo que vai morrer Muita gente E o que que tem acontecido Ao povo lá Agora não avisa Que não sei o que Irmão Essa doença Essa doença Agora essa outra Enguja que está vindo É tudo a mesma coisa Irmão Bahia está debaixo d'água Minas Gerais Está debaixo d'água O povo só quer saber Irmão Você viu lá Aquele monte de terra Que caiu Aquele povo lá De mata Isso é tudo Permissão De Deus Aleluia Para Deus O que que a boca Estava fazendo lá Rebolando Dançando Enchendo a cara De cachaça Vem me dizer Que o evangélico Não foi pregado Para eles A Bíblia diz Que todos Conhecerão a verdade E depois Vem ao fim Todos Vão saber Que alguém Pregou a palavra Para ele Glória a Deus Aleluia A verdade Assim que a menininha Falou Você vê aí Como é que está A calamidade E nós A Bíblia diz Que sucede O ímpio Sucede o que? O justo Nós estamos livres De percação Não Não é Mas nós temos Uma diferença Nós temos Livramento De Deus E também Nós temos Jesus Na nossa vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado E que Jeremias Que disser Ao povo Israel Israel Para que Se arrependa Do que? Dos vossos Pecados Isso não é Porque ao Senão Vai todo Vai todo Ser escravo O rei Josias Vai ser Seco Os seus Filhos Vai morrer Jerusalém Vai A escravidão Para a Babilônia E Jerusalém Vai ser Enseguiada Assim diz o Senhor E o Senhor O profeta Jeremias Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Criando o Senhor Jesus Cristo Será salto E toda A tua casa Melória A entrega A profecia Glória a Deus Se pegar E obedecer Deus vai safar Glória a Deus Glória a Deus Quando Jeremias Abria a sua boca Que as profecias Que saiam da boca Do profeta Se cumpria Ou ele era Chicoteado Açoitado Ou jogava Ali no cara A nossa Aleluia E mandava dizer Para ele Profetiza Daí agora Quero ver Mal Judá Sabia Que aquilo Que saiu Da boca Do profeta Jeremias Ia se cumprir Na vida Não só dele Mas dos raridos Também Irmão Jesus manda dizer Nesta noite Abre somente A tua boca Que eu enxerei E colocarei A minha Palavra Na sua Boca Assim Diz O Senhor Desta noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Maravilhoso Deus Ó Quando Glória a Deus Aleluia No 33 Quando veio a palavra Segunda vez Ao profeta Jeremias Ele estava ainda Onde Encarcerado Ó Invoca-me Responderei Anunciarei Coisas grandes Ocultas Que tu Não Sabes Aleluia Glória a Deus Jeremias Estava encarcerado E Deus Estava mandando Ele dizer O que Para ele Para ele Clã Mar Aí Deus Falou Coisas Grandes Ocultas Que tu Não sabe Eu Vou Fazer Na sua Vida Assim Diz o Senhor Jesus De Nazaré Ele está Mandando dizer Abre A sua Boca Não importa A luta Deixa De murmuração Começa A me glorificar Começa A me exaltar Aleluia Que aí Eu vou te honrar E vou te mostrar Aquilo Que eu tenho Na sua Vida Ao fim Diz o Senhor Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Falou o Senhor Aleluia Babilônia Glória a Deus Aleluia Ele vai A sediar A sediar Jerusalém Vai te Segar Você Vai te Levar A cativa Lá Para Babilônia Para ser Esclavo Vai matar Seus Filhos E você Vai saber Que ainda Tem um Profeta E ainda Tem um Deus Que ainda Fala Glória a Deus Boca Do Profeta Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos ver que hora Que é que você vai estar sadinho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus São nove e quatro Ela me deu Olha A senhora que me deu Até nove e quinze Ó Babilônia Vem Eita Babilônia E senta No trono De Judá Ele A frente E os quatro Filhos dele Atrás O rei Falou Não tem um Profeta Aqui Tem Qual que é o nome Dele Aí já sabia Jeremias O que Que ele Falou Que ia acontecer Com você E que ia acontecer Com seus filhos E com Israel De Jerusalém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O rei da Babilônia Já veio E já conhecia Quem era O profeta Jeremias Aleluia Que meus filhos Iam morrer Os quatro Filhos dele Morreram Mais quatro Um atrás Do outro E ele Ficou Seco Jerusalém Jerusalém Foi Sedeado O rei De Judá Foi Para Babilônia Junto Com o povo Israelita Aleluia Glória a Deus E o soldado De Babilônia Que ainda Foi soltar Jeremias Lá que chegou Ele estava Encarcerado E falou assim Para ele Destus O Jeremias O profeta Sorriu O rei O rei da Babilônia Não rodou De saudade Jeremias Sai Olha Jerusalém Sedeado E diz assim Jerusalém Ainda Será Uma nova Nação Glória a Deus Quantos creem Nessa palavra Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Ó O rei da Babilônia Queria levar Jeremias Vem Jeremias Para Babilônia Para ser escravo Não Mas para ser De destaque Por não Eu vou ficar aqui Porque Jerusalém Vai ser Uma nova Nação O povo Passou Um período Na Babilônia E depois Voltou Para a nova Jerusalém O que a palavra Diz lá no livro De agir A glória Na segunda Casa Ou no segundo Templo Será Maior Do que A da Primeira Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Hoje Todo mundo Viaja para Jerusalém Para viver Mas não sabe O que é a cidade Nossa Quem profetizou Que a cena Nova O que a glória A glória da segunda casa Seria maior do que a primeira O profeta Jeu O profeta Jeu Era o companheiro De Zacarias Que profetizou Que Jerusalém também Ia viver A glória a glória da segunda casa Fica de pé Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmão Eu tenho Sentar com o relógio Tem aqui mais seis minutos Glória a Deus Vou pegar a roupa Doce Três pessoas Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Ele está te dando Uma grande vitória Aleluia Nesta noite Viu E ele manda te dizer mais Que ele está no controle De tudo Aleluia Não vai cair Uma folha De uma árvore Se não for a permissão Ele manda te dizer mais Você não entregou O teu caminho a ele Ele está dizendo Confia nele E ele tudo Fará Aleluia Glória a Deus Essa mocinha É sua filha Eu vi uma caneta Na tua mão Glória a Deus A caneta Como se fosse Esse anel brilhando E havia muitos sonhos Sendo escrito Por você E Deus Deus mandou te dizer assim Tudo que você colocou Por escrito Ele manda dizer assim Que ele está Assinando embaixo Aleluia Glória a Deus E te dando Vitória Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu vi a você Sentado em uma cadeira Como se fosse Um escritório Uma cadeira De destaque Aleluia Ele manda te dizer mais Não se preocupa Que ele vai te vestir Ele vai te calçar E vai te dar Do bom e do melhor Glória a Deus Mas ele manda te dizer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não saia da minha presença Permaneça na minha presença Porque eu vou te honrar E a fúria do adversário É muito grande Quanto a tua vida Quanto a sua vida Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como é que é o seu nome Tira a máscara Larissa 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 Deus tem uma obra Muito grande Na sua vida Aleluia Mas Deus manda te dizer Para você Ter que saber O que você quer Glória a Deus Desse o que você quer Da sua vida Porque a fúria Do adversário É muito grande Quanto a sua vida Eu via Muitos pratos Preparados Eu via Pessoas Que está Do seu lado Viu Que não quer ver A sua vitória Eu via Você dentro Da igreja Cantando Adorando Glória a Deus E o nome de Jesus Sendo glorificado Você pode até estar dizendo Você pergunta Você com Deus Senhor Por que nada acontece Na minha vida Já estou cansado Diz o Senhor Manda Nesta noite Para você Toma uma posição Que aí Eu vou te dar Glória a Deus E o meu nome Será Glorificado Glória a Deus Mas se eu preciso Deus tirar pessoas Mostra o teu caminho E você não pergunta E não vai atrás de ninguém Porque é Deus Que está fazendo Para te honrar Glória a Deus Glória a Deus Você já é serva de Deus? Olha Não permaneça Fiel Porque aqui é uma porta Muito grande para você Viu? Você crê? A porta é muito grande Aleluia Dizem a porta Que ele abre E o diabo não pode fechar Não importa que ele fecha Diabo nenhum Pode abrir Ele tem Coisas grandes Para fazer Glória a Deus Aleluia Na sua Vida Aleluia Você tem que querer também Você tem que querer Deus Ele não trabalha Da sua maneira Ele trabalha Da maneira dele Do jeito que ele quer Glória a Deus Mas você tem que querer também Aleluia Irmã Alemanha Que traz ali Isso Eu vi um papel branco Sobre as tuas mãos Glória a Deus Você crê? Um papel branco E Deus fala para ela Fala que é um papel De honra para ela Glória a Deus Viu? Um papel de honra E o diabo Tentou colocar Na última gaveta E Deus manda Te dizer Que ele vai te honrar Nesse papel Aleluia E Jesus manda te dizer Viu? Que você não Está te dando A grande vitória Não se preocupe O médico pode Até dar dizendo Mas Jesus manda te dizendo Que ele está te dando Saúde nesta tarde Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia O inimigo está lutando muito A fúria do aniversário É muito grande Contra a vida do Senhor Mas diz o Senhor Nesta noite Eu que estou preparando A cadeira para você Senta Glória a Deus Glória a Deus Eu que estou preparando E diz o Senhor também Que ele vai te honrar E o nome dele Será glorificado Glória a Deus Aleluia Eu via como se fosse Vários papéis Sobre as tuas mãos Vários Jesus manda dizer Que cada um desse papel Ele te coloca Uma caneta Nas tuas mãos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se for mentira Pode vascarar Irmão Cada papel desse aí Você vai estar assinando também Ele falou Fale pra ele Que é o papel Da vitória dele Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deus possa abençoar a todos Irmão Amém Glória a Deus Irmão pela misericórdia De Cristo Eu já tenho agenda Que esse mês Mês que vem Já tenho até pra baixo Já a agenda marcada Eu prego simples Desse jeito Faça obra por amor Quem me sustenta Quem me calça Quem me veste É Deus Glória a Deus Glória a Deus São nove e dezesseis Eu vou parar Se os irmãos Depois querem oração Eu vou estar aqui Estou aqui Para fazer a obra de Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmão Tem uma pessoa Aqui em nosso meio Foi entregar a casa Deus passou agora Você mora numa casa E Deus está mandando Te dizer Que está tirando Você de lá Para colocar você Em novo endereço Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mas vai te tirar De lá Para te honrar Você Glória a Deus Aleluia E está mandando Dizer Eu sou dono Do ouro E ainda Eu sou dono Da prata Glória a Deus Aleluia E vou te honrar E nem homem não É uma mulher Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Tem que fazer Prova de Deus Se não tem Duzentas pessoas Na igreja Deus está dando Uma casa Aí duzentas pessoas Levanta a mão Entendeu? Se não Esse negócio Você não vira Glória a Deus Aleluia Que Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Deus Em nome de Cristo Idade eterna Muito obrigado Por esta noite Jesus Por tudo